Hoje, para mim, a felicidade é grande, estamos aqui no Salgueiro Plaza Hotel e aqui ao lado o nosso deputado Fernando Rodolfo, onde vem defendendo muito por Salgueiro, conseguindo muitos benefícios para Salgueiro e aqui estamos firmando um compromisso, já em conversa com o nosso prefeito Clebel Cordeiro antes, e aqui firmando esse compromisso. Estou muito feliz, porque eu sei que com esse deputado aqui, que não vem só conseguindo coisas, benefícios para Salgueiro, mas para todo o Pernambuco, e eu sei, deputado, que a partir de agora, esse compromisso entre nós dois, eu sei que vai vir muito mais benefício para Salgueiro. Estou muito feliz, tanto pela defesa que você fez ao povo salgueirense, você ali, para mim, você se tornou uma pessoa que se criou em Salgueiro, que nasceu em Salgueiro. E agora, mais ainda com esse compromisso, eu sei que vai vir muito mais benefício para o nosso povo. Olha, eu que agradeço suas palavras, digo que, apesar de ter celebrado uma parceria com o município de Salgueiro esse ano, de 2019, já me sinto filho de Salgueiro. Por tudo que eu vivi aqui esse primeiro ano, pela forma como eu fui recebido, pelas famílias, pelos amigos que eu construí aqui, tenho certeza que em 2020 a gente vai consolidar ainda mais essa relação com Salgueiro. e essa consolidação vem de uma forma muito gratificante, que é de trabalho. Eu tive aqui poucos votos, foram três votos, mas já coloquei muito em emenda parlamentar, em recursos extras, na verdade, no orçamento da União. E esses recursos estão se transformando em obras, em ruas pavimentadas, em remédio para os hospitais, em investimento na zona rural. A gente conseguiu aqui, através de uma articulação política nossa, uma perforatriz para Salgueiro. Uma perforatriz que vai ajudar muito na perforação de poços para as comunidades que precisam tanto da água. E eu me sinto muito feliz em poder, em 2019, ter dado essa contribuição para a gestão Clebel Cordeiro, que é uma gestão séria, honesta, transparente, e que trabalha focada sempre no bem-estar coletivo, sempre na diminuição das desigualdades, à medida em que trabalha direcionando o canhão da máquina para quem precisa mais. E quanto a você, a nossa parceria é uma parceria de compromisso, porque eu enxergo em lideranças jovens, em pessoas do bem como você, uma oportunidade de a gente renovar os quadros da política, sobretudo na Câmara de Vereadores. A Câmara de Salgueiro tem bons parlamentares, mas tem outros que deixam a desejar, e esses a gente precisa substituir. Substituir por quem tem coragem de trabalhar, por quem tem compromisso com o povo, e o nosso compromisso está firmado.